Gente, começando mais um vídeo de Descone apresentado por minha Descone Sejam muito bem-vindos, peço desde que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição do canal Bom, vou mostrar aqui onde eu tô, né? Tô aqui, ó, brother Já abriu a última missão Caçador de Saqueadores que dá um troféu Eu já falei no decorrente detonada, espero que você tenha acompanhado, é muito vídeo, né? Que eu dou prioridade às missões secundárias Só que como eu tava muito perto dessa missão aqui Eu podia até fazer viagem rápida, né? É, deu até pra fazer viagem rápida Aí como eu tava muito perto dessa, eu pensei em fazer essa Eu tô pensando, no caso, em fazer essa logo aqui História, eu nunca vou desistir Aí eu vou fazer essa Aí eu vou fazer essa Vamos lá Nos próximos vídeos, obviamente Esse vídeo tem um plano Beleza E tem mais aqui Mais cicuta, mais cicuta, preciso de mais cicuta Ok, só mais um pouco Preciso achar mais Ok Isso deve chegar Já Preciso que dá mais trabalho Vou pegar aqui Viagem rápida Acho que a próxima Vai ser a secundária, né brother Porque eu tô em cima já Oé, pessoal, abre aí E aí E aí Eu não quero ir no mecânico. Ajeita a bike aí, foda-se. Deacon, Cabo St. John, que bom te ver, cara. Sargento. Ok. Até mais, Cabo St. John. Gostaria de experimentar? Vai em frente. Obrigada, soldado. Caralho, mano. Eu quero escrever. Tenho um plano. Dardo envenenado. É o último Dardo. Tem uma nova missão paralela. Bom, eu vou conseguir o troféu do Dardo envenenado aqui. Um ponto de habilidade. Tchau. 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 Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Eu tenho as melhores paradas da Ilha Wizard. Ok, agora sim, eu gostei. É, vou virar quatrilionário, né? Tá com créditos queimando no bolso, ou não? Uh, que gastador. Ah, isso aí. Bom, bom. Armário. Especial besta. Agora eu vou usar o último ar. Envenenado. Eu preciso de um veneno. Onde é que eu acho veneno, brother? Veneno, eu acho. Com aquelas plantas, né, brother? Com aquelas plantas que eu peguei pra... Então, vamos voltar lá. Eu vou ficar só fazendo o corte. De noite, né? Aparece tremendo, aí eu consigo cortar. Vamos lá cortar o vídeo agora. Vamos lá cortar o vídeo agora. Não sobrou muita munição. Não sobrou muita munição. Mais uma recompensa. Eu? Não sobrou muita munição. Não, não... Tem que chegar lá atrás? Tá hando nessa. Por que não? O explosivo não é, o resíduo não é, o dado não é, o envenenar só pode ser envenenado, acabei de conseguir envenenar, e fabricar aqui o incendiário aqui. Saí que desculpe. Pronto vou terminar o vídeo por aqui gente. Isso dá para fazer a viagem rápida, para cá dá, para cá dá, dá. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, o like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no Twitter e até o próximo vídeo.